Oi você, eu sou a Fabi e hoje eu vim aqui pra ler pra vocês mais dois relatos de vitória que eu recebi e se você também quer me enviar o seu relato, quer dividir a sua história de vitória, a sua dificuldade aqui com a gente você pode me mandar pelo e-mail a fabiporaí, arroba hotmail.com também pode falar comigo através das redes sociais e se você ainda não é inscrito no canal aproveita pra se inscrever aqui embaixo no botãozinho inscrever-se pra receber as notificações dos próximos vídeos e o primeiro relato desse mês é do Arthur Henrique Goulart da Silveira ele me mandou o seguinte Oi Fabi, como você está? Não sei se você se lembra de mim, mas eu sou aquele que te mandou encarecidamente o pedido de falar sobre Hendoku e Yaku em um vídeo não só lembro e quem ainda não assistiu esse vídeo eu vou deixar linkado aqui em cima estou te mandando um relato meu que ocorreu esse ano, espero que goste meu relato começa no início de abril de 2018 nesse momento eu estava um pouco displicente com a prática da fé não estava fazendo o Daimoku e mal fazia o Gongyo além disso, não estava estudando sobre o budismo como deveria entretanto, minha avó postiça mãe de um tio meu de consideração que é amigo de infância do meu pai teve um AVC foi um choque pra todos, pois ela era muito querida e amada por conseguinte, ela foi internada na UTI e os médicos não deram muitas chances dela sobreviver essa minha avó é uma senhora de 83 anos magrinha, com aquele aspecto frágil eu entrei em choque, pois ela já havia sido internada no passado com pancreatite e quase veio a falecer eu estava me sentindo indigno do Gohonzon por não estar praticando corretamente a fé como também estava me sentindo indigno de ser chamado de discípulo do sensei ou de budista pelo mesmo descaso porém, tentei pôr esse sentimento de lado e comecei a fazer o Daimoku o mais vigorosamente possível todos os dias, além de retornar com o Gongyo durante as orações, eu determinava que ela melhoraria em pouco tempo e receberia alta em breve sem apresentar nenhuma sequela inacreditavelmente, ela começou a melhorar vertiginosamente a cada dia com isso, ela melhorou tanto em pouco tempo que recebeu alta duas semanas após a internação o melhor de tudo, sem nenhuma sequela visível eu gostaria de terminar esse relato com o seguinte pensamento essa é a força do Daimoku de um único devoto do Sutra do Lotus do budismo Nichiren imaginem o que o Daimoku de milhares pode fazer esse é o poder da lei mística nossa, que legal é muito difícil a gente admitir que a gente não está praticando corretamente porque para uma prática correta Nichiren deixou claro que é necessário a prática, a fé e o estudo que é um tripé para a prática correta então é muito normal a gente ver pessoas que praticam muito e não estudam quase nada ou estudam muito pouco pessoas que tem fé e estuda mas tem preguiça de praticar ou tem pessoas que praticam estudam, mas não tem fé e a fé é uma coisa que ela vai acontecendo naturalmente à medida que a gente vai tendo a sabedoria de ter a percepção frente às mudanças não só a mudança do nosso ambiente mas a nossa própria mudança a nossa própria postura teve infelizmente que acontecer uma coisa ruim com a sua avó mas olhando de um lado positivo o que teria acontecido com a sua fé com a sua prática se ela não tivesse passado por esse problema de saúde não sou arrogante para dizer que o que eu vou dizer é certo mas uma das formas de se ver essa situação é que é justamente como eu falo em outros vídeos que é naquele momento da necessidade que a gente desenterra aquela fé porque é aquele momento onde a gente se sente sem saída foi assim mesmo que aconteceu comigo num dia assim de muito sofrimento de muito desespero eu não sabia o que fazer sentei na frente do Gohonzon e falei olha, se você não me ajudar agora eu não sei mais o que vai acontecer e tudo se encaminhou e a fé foi fortalecendo e é muito interessante a gente lembrar também a gente esquece quando a gente recebe do Gohonzon uma pessoa muito legal vai lá e lê todo o termo de concessão do Gohonzon pra gente e nesse termo de concessão do Gohonzon o consta o seguinte aceitar é fácil manter é difícil mas o segredo está em manter então muitas coisas acontecem na vida da gente que nos desestabilizam às vezes a gente vê coisas na organização nos nossos companheiros que a gente não acha adequado mas a gente também olha tanto pros outros que não olha pra gente mesmo a gente tem muita facilidade de apontar a prática errada do outro sem olhar pra nossa prática pra nossa própria vida então eu fico muito feliz que você tenha conseguido se reconectar e que isso tenha ajudado espero que ela esteja bem fico muito contente porque o meu pai ele teve 5 AVCs na vida dele e quando ele teve os primeiros eu ainda não era budista então pensando agora no seu relato eu fico pensando se eu fosse budista na época se de repente poderia ter ajudado ou não mas enfim é sempre importante também a gente orar pela felicidade das pessoas isso é muito importante porque às vezes a gente se apega tanto com uma coisa que nem sempre é o melhor pra gente e quando a gente muda o foco da oração tipo pra ser feliz às vezes as coisas se embananam todas e a gente não entende nada e só lá na frente se a gente tiver também a sabedoria de olhar pro passado por tudo que aconteceu a gente tem essa percepção de que as coisas bagunçaram mas bagunçaram pra uma coisa boa então muito obrigado pelo seu relato e o segundo relato deste mês é do Anderson Pimentel e ele me mandou o seguinte primeiramente bom dia meu nome é Anderson sou da RM Nélia da comunidade Camargo diferente de muitos aqui que conheceram o budismo de Nichiren Daishonin pela Soka eu conheci o budismo pelo clero conhecido por muitos como Seitaniken ou Nichiren Shosho eu estava afastado de minha prática religiosa anterior focalizando na minha vida e assim nos meus ideais no início o budismo da Nichiren Shosho trouxe certas direções em minha vida e achava que esta prática que eu procurava ia proporcionar aquilo que eu buscava estar em unicidade da convicção religiosa e ser uma pessoa mais humana porque no início dessa prática eu venci certas perseguições e alcancei benefícios em minha vida eu abracei a fé do budismo Nichiren no conflito no relacionamento e numa decisão por uma oportunidade melhor de vida mas com o tempo essa prática não me proporcionava aquilo que eu buscava progressismo e clareza na prática mesmo tendo o Gohonzon da Xuxo um dos problemas dessa prática budista tudo era considerado calúnia aonde não tinha material fundamental para entender certos princípios só nas revistas tinha o material de estudo desta ordem budista quando se trata de prelações e orientações da cerimônia mensal e pra você falar com os reverendos só eles podem instruir nos ensinos do Buda Nichiren quando ele o sacerdote está disponível ou quando se fala o idioma caso contrário eu tenho que esperar oportunidade para falar porque só o reverendo pode instruir corretamente e ainda esta prática já me apresentava a Soka Gakai como seita dos venenos e que o Gohonzon era falso por causa da divisão que houve nos anos 90 e ainda além de se dizer ser verdadeira na prática dos ensinos de Nichiren mas não possuía esse espírito humano aquilo que Nichiren sempre mostrou em sua direção de vida e no propósito que veio eu perdi totalmente a confiança na pessoa que me conduziu na prática budista ela tinha uma falsa visão do que é ter boa sorte e se apegava na glória de sua mãe que foi uma coordenadora de núcleo aonde fez muitos chacobucos no tempo quando a Soka e Xoxo estavam unidas e após a divisão aonde ela preferiu ficar com a Xoxo e ela me via como uma pessoa para atrair certos interesses pessoa para ela fazer chacobuco e certas vantagens da minha pessoa com o tempo me sentia muito oprimido porque no início eu via nessa pessoa qualidades virtuosas mas com o tempo se mostrou outra e a polêmica de fazer uma pergunta que faz parte do contexto e com isso gerar polêmica e assim não ter uma interação para solucionar as dúvidas assim num belo dia decidi entregar o Gohonzon da Xoxo e me afastar e buscar outras escolas budistas aonde conheci mas com o tempo não me senti conectado e uno aonde eu fui nesse meio tempo após a entrega do Gohonzon vi quem eram as pessoas que eu achava confiáveis e amigas mas resumindo eu tentei mais tarde voltar para Xoxo perante o convencimento de um amigo mas mesmo assim ouvi um acontecimento no templo da Nichiren Xoxo que tinha passado por um abalo moral muito grave a ponto de ocultar um fato importante com isso e outras coisas decidi me afastar porque certas situações que não mudam entre aqueles que nos orientam o mestre que são sacerdotes e o discípulo que está aprendendo nesse meio tempo tinha ganho um livro de um amigo que não é da Soka Gakkai o livro sobre atingir o estado de Buda nessa existência e a partir daí senti interessado em conhecer o Budismo de Nichiren Daishonin pela Soka Gakkai e conhecer este homem chamado Doutor Daisaku Ikeda que é o orientador dessa prática budista e um certo tempo passou aonde estava acessando o Youtube onde coloquei no buscar sobre assuntos Budismo da Soka Gakkai e me chamou a atenção o canal de uma moça chamada Fabi do canal Fabi por aí a partir daí assistindo o canal e as informações de uma pessoa que era adepta da Soka Gakkai e falando sobre o Budismo e outras informações onde tive o acesso inicial concreto como deveria saber como ia ser o contato liguei para a central do centro cultural aonde uma atendente me atendeu aonde conversei com ela ela me passou o telefone de uma moça chamada Fran Cieli conhecida por todos como Fran que era da região onde morávamos Jardim Nélia e assim conversamos e expliquei algumas coisas onde foi marcado um encontro na sede regional de São Miguel com Saulo Guilherme Igor e Fran e dessa maneira eu abri meu coração e conversamos a ponto de assumir o termo de compromisso já havia convicto com esta decisão e dessa maneira precisa mostra minha honesta sinceridade e eu tive uma atenção especial porque já conhecia os fundamentos do Budismo e já tinha refletido minha decisão mas uma das coisas que aceitei a Soka Gakkai e não mais permanecer na Nichiren Shosho aonde oficializei a minha desfiliação foi a clareza da prática budista que a Soka exerce na vida cotidiana na vida das pessoas e no mundo a atitude do nosso Sensei Ikeda em propagar o Kosenhufo sem medir os esforços como mostra a própria biografia de sua vida após a conversão e se empenhando para que o Budismo de Nichiren alcance seu progresso a literatura disponível e não oculta os ensinos de Nichiren e o espírito de criar os valores humanos para um desenvolvimento de uma sociedade que está em constante mudança para uma revolução humana segundo o fundamento do Budismo de Nichiren e Daishonin minha entrada no Budismo de Nichiren da Soka Gakkai foi no dia 5 de fevereiro e minha conversão no dia 25 de fevereiro numa reunião de palestra nesse mesmo dia o Gohonzon foi consagrado em casa e a partir daí veio uma mudança e transformação para melhor mas não nego que houve certas situações de tumultação em minha prática individual mas a lei é certa e o Gohonzon é o objeto de devoção que vai nos ajudar a confortar e colir a nós mesmos e assim tendo fé prática e estudo é vencer as situações de dúvida da mente e do coração com o Nam-myoho-renge-kyo quando se coloca decisão oração esforço e planejamento essas palavras que você encontra no livro a história da atuação conjunta de mestre e discípulo que pra mim foram fundamentais para alcançar nosso êxito na prática e dessa maneira percebi claramente minhas mudanças eu trabalho com convicção e otimismo minhas dores nas costas e nas pernas cessaram e dessa maneira trouxe equilíbrio mental e espiritual a ponto que meus clientes e meus amigos veem em mim um brilho no olhar e na face uma luz radiante ainda aonde mostra minha prática trazendo melhoras do meu eu e assim surgiu muitas oportunidades de ganho inesperadamente e outras situações pro meu progresso hoje tenho a consciência que a orientação do líder da nossa RM Saulo Salles ele falou uma coisa certa pra mim nossa convicção diante daquilo que buscamos no Gohonzon é procurar um bom médico um bom advogado um bom banco e um bom amigo tudo isso está contido dentro da gente é só procurar e está em tudo em nossas vistas e alcance e isso que o Saulo falou é o que o sensei Ikeda mostra nas orientações é dessa seriedade e forte determinação que emergem a sabedoria e a criatividade e é daí que se abre o caminho para o sucesso portanto a vitória na vida surge da interação entre decisão oração esforço e planejamento na Soka você encontra esse princípio de mestre discípulo do espírito da filosofia budista de Nichiren Daishonin agradeço ao Gohonzon o Buda Nichiren Daishonin sensei Ikeda e principalmente Saulo por sua disposição em orientar e consagrar o Gohonzon em casa mesmo passando por uma situação complicada veio assim mesmo fazer minha consagração Fran e Guilherme muito obrigado nossa nossa que relato diferente como eu sempre comento nos relatos de vocês esse não pode ser diferente então na verdade não é o primeiro relato que eu leio de uma pessoa que se converteu ao budismo da Soka Gakai saindo do budismo de outra linha dessa outra linhagem Nichiren e eu até recebo várias mensagens dessas pessoas que praticam essa outra linhagem e eu fico muito triste porque uma ou outra pessoa vem conversar comigo vem falar sobre esta outra escola Nichiren com educação poucas pessoas falam olha você conhece eu queria te convidar para uma reunião conto nos dedos de uma mão e sobra dedo muitas mensagens que eu recebo são do tipo ah você tem que sair dessa seita falsa que tem um gorronzo falso porque a sua vida vai para o buraco ah porque essa seita de um monte de charlatões e não sei o que e não sei o que lá e as pessoas atacam a organização e assim eu procuro sempre responder qual a maior educação mas as vezes eu perco o saco e respondo olha o dia que eu quiser mudar o dia que eu quiser trocar conhecer eu vou por conta própria da mesma forma que eu conheci a Soca Gakkai porque eu fui atrás ninguém veio falar para mim eu fui buscar se um dia eu sentir necessidade eu vou buscar outra coisa no entanto na organização que eu pratico eu me sinto bem me ensinou muitas coisas eu sinto que eu mudei muito como ser humano eu acredito que eu evoluí bastante mas eu ainda tenho um caminho muito longo para evoluir quanto mais eu acho que eu estou melhor eu vou olhando para trás e penso não eu não estou eu estou melhor mas ainda tem muita coisa pela frente muita coisa para melhorar e quando essas pessoas de outras linhagens Nichiren vem num primeiro momento somente atacando eu fico pensando é isso que vocês ensinam? eu gosto de me aprofundar nos fundamentos do budismo então os fundamentos que sejam os mesmos para todo mundo de forma que esses conhecimentos não sejam taxados como ah é só do budismo da Soca Gakkai não são conceitos budistas comuns a várias linhagens budistas então essa é a ideia é trazer o conceito trazer a informação mas reafirma aqui que eu não acho que seja ruim ou boa ou melhor ou pior simplesmente que são diferentes e se você aí está conhecendo o budismo eu sugiro que você conheça todas as opções que você puder e aí você vê onde o seu coração encaixa então serve também como recado para as pessoas que seguem uma uma escola budista diferente da minha e que atacam a minha escola budista é nunca vocês podem contar com isso vai ter um vídeo aqui falando mal sobre a linhagem de vocês porque desculpa eu estou muito ocupada cuidando da minha vida e tentando trazer um pouquinho mais de clareza um pouquinho mais de informação útil para as pessoas do que ficar brigando por coisas que não fazem o menor sentido inclusive teve uma frase muito legal que eu vi esses dias que falava assim é para você chegar no topo da montanha existem diversos caminhos você tem que buscar o seu para chegar no topo da montanha mas aquele que fica lá em volta da montanha criticando o caminho que as pessoas estão fazendo para chegar no topo é que não vão para lugar nenhum mas eu fico muito feliz que você esteja contente que você esteja sendo feliz eu espero que você consiga também transmitir essa felicidade essa sabedoria para as outras pessoas adorei o seu o seu relato Anderson muito obrigado e como eu falei lá no início do vídeo se você aí quer mandar também o seu relato você pode me mandar para o e-mail que eu falei lá no começo se você gostou não esquece de deixar o seu joinha se inscrever aqui no canal para receber as notificações dos próximos vídeos e vocês também podem ver os diversos vídeos dessa playlist aqui em cima tá bom então por hoje é só um beijo tchau tchau